Música Seis horas e dezenove minutos, a malária é uma doença que atinge muitas pessoas, principalmente aqui na nossa região. O problema é que muitas delas tem recaídas por conta do tratamento que dura em torno de uma semana. Os nossos repórteres mostram agora um novo medicamento que deve ajudar com maior eficácia no combate a essa doença. Muita febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos. É muito parecido com o estômago da dengue, né? Esses são alguns dos sintomas da malária transmitida pelo mosquito Anófeles, normalmente encontrado em áreas de mata como essa do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde mora o Samuel, que já pegou a doença oito vezes. Para não pegar malária, tomar esse medicamento, que é muito ruim. Atualmente o tratamento é feito como medicação por sete dias e muitos têm recaída por não concluir o tratamento. A boa notícia é que o medicamento desenvolvido com a participação de dois pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical vai tratar mais rápido as pessoas que têm a malária e até mesmo ajudar a combater a recaída. E o melhor que tudo isso é que o medicamento é tão importante que já recebeu até a aprovação da Anvisa. Não é um marco de fato, porque a partir de agora o Ministério da Saúde pode de fato adotar esquemas de tratamento de malária utilizando a tafenoquina como um dos medicamentos. Ele é um dos pesquisadores brasileiros que trabalharam junto a outros estrangeiros na Fundação para que o medicamento desse certo depois de seguir os estágios necessários. Por meio de uma modificação da primaquina usada para sete dias de tratamento, é que surgiu a tafenoquina, para que o tratamento e a recuperação do paciente seja muito mais rápida. É usada em um único dia. Então, o que era um tratamento de sete dias para fazer a cura completa da doença, incluindo todas as formas do parasito que estão no organismo, cai de sete para um único dia. Segundo o pesquisador, essa é uma conquista importante para o Amazonas. Tropical, ela já é uma instituição de renome internacional, então muitos ensaios clínicos de novos medicamentos para doenças infecciosas já são feitos aqui. Então, justamente por esse reconhecimento é que a gente integrou essa equipe internacional, essa equipe de pesquisadores de diversos centros de excelência em todo o mundo, no estudo desse medicamento. Agora a gente fala sobre o mosquito Aedes aegypti. Você aí de casa, faz a sua parte nas ações de combate a esse mosquito? Ele é o principal transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. E o combate deve ser diário, dentro das nossas casas. Vamos ver. Aproximadamente 28 mil casas serão visitadas pelos agentes em todas as zonas de Manaus. Com a ação, será possível determinar o nível de risco na capital para dengue, zika e chikungunya. Todos os bairros estarão recebendo essas equipes. E a partir daí a gente faz um score de risco, se estamos em alto, médio ou baixo risco. No primeiro diagnóstico de infestação que foi realizado em fevereiro deste ano, Manaus apresentou um índice de 2,2%, que aponta um médio risco de transmissão das doenças pelo Aedes aegypti. Logo nas primeiras casas visitadas nesta segunda-feira já foram encontrados focos de reprodução do Aedes. Olha, aqui nós pegamos o mosquito da dengue nessa residência, tá? No tamborão da dengue. O que deixou os moradores espantados. Eu não sei nem o que dizer. Eu nem que cuide dos seus sintais. Durante o período de execução do diagnóstico, os profissionais também vão instruir a população quanto aos sintomas das doenças, como minimizar os riscos e como combater os focos de reprodução do mosquito. O alerta a gente, o perigo que a gente está trazendo para dentro de casa é para os vizinhos também. Os trabalhos de diagnóstico serão realizados até o dia 19 de novembro e envolvem mais de 250 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. No município do Careiro Castanho, interior do Amazonas, mutirões de cirurgias no hospital da cidade vêm atraindo pessoas de todo o estado, isso devido à facilidade no atendimento. O hospital lá do Careiro Castanho também possui um equipamento de última geração que realiza mais de 20 procedimentos de ultrassonografia. É o que a gente vê agora na reportagem do Jackson Salvaterra. Esses pacientes vieram de várias partes do estado. Eles aproveitaram a facilidade nos atendimentos de mutirão cirúrgicos realizados no hospital do Careiro Castanho. Irã Nildo veio de Manicoré fazer cirurgia de hérnia. Porque lá a gente não estava conseguindo, estava muito, era marcado para outro mês, já assim. Aí a minha irmã mudou para cá e eu vi a oportunidade de vir fazer mais, de ser mais rápido aqui, eu vim para cá. Assim como Irã Nildo, Robert Val esperava pela cirurgia há cinco anos e conseguiu fazer o procedimento cirúrgico. Passei muito tempo esperando e risco de morrer já e graças a Deus agradeço muito a Deus por estar aqui hoje no Castanho e sendo muito bem atendido. Segundo o prefeito do Careiro Castanho, apesar dos recursos escassos, o município firmou parcerias para realizar os mutirões. Mas fala da preocupação em atender muita gente de fora do município. Hoje quem comanda o hospital é a prefeitura, a gente faz um investimento muito grande com o recurso próprio do município. E graças a Deus hoje a gente está fazendo muitas cirurgias, cirurgias letivas, como laqueaduras, hérnia, vasectomia, entendeu? Vai começar agora as vesículas também aqui no município do Careiro e outro tipo de cirurgia que é feita aqui. Além de atendimentos cirúrgicos, o hospital hoje disponibiliza de um equipamento de última geração que realiza mais de 20 procedimentos de ultrassonografia. Segundo a direção do hospital, até o mês de outubro já foram realizados mais de mil procedimentos cirúrgicos. Começou a campanha Novembro Azul, a iniciativa tem como meta sensibilizar o público masculino com relação aos cuidados com a saúde. Assim como no mês de outubro, a campanha Novembro Azul também teve direito à contagem regressiva. Ilumina a sede da Prefeitura de Manaus. A fachada da Prefeitura de Manaus ganhou a cor azul, que representa a luta contra o câncer de próstata. É o mês de sensibilização, principalmente aqueles na faixa etária de risco que nunca fizeram um toque retal, que nunca realizaram um PSA, não é? E que podem estar com câncer de próstata. Em fase inicial, a intenção é essa, é fazer rastreamento, realizar esses exames que detectam precocemente e tratar. Este ano a campanha tem como tema homens como protagonistas do cuidado de sua vida em todas as fases da vida. O intuito é estimular a classe, principalmente em todas as fases da vida, seja na adolescência, na juventude, na fase adulta ou até quando estiverem idosos a ter hábitos saudáveis. E também realizar os exames regularmente. Exames que ainda são um tabu entre os homens, mas que aos poucos passam a ser tratados com a seriedade que o assunto necessita. Neste Novembro Azul, a gente convoca os homens para que compareçam as nossas unidades de saúde para fazer o seu check-up, para fazer o seu PSA. Nós temos um laboratório em cada zona da cidade de Manaus, são quatro laboratórios que estão preparados, são certificados, é uma certificação de qualidade para detectar, enfim, vários tipos de problemas, de doenças. A vida é o maior bem que nós temos. E nós temos pessoas pelas quais zelar. Eu tenho, por exemplo, o povo de Manaus para zelar pelo povo. Eu tenho muita coisa para fazer e tenho meus netos. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Tenho quatro filhos, quatro netos, minha esposa. Eu tenho pessoas que eu quero muito bem. Eu quero bem, de um modo geral, a todo mundo. A todo mundo, eu não gostaria de ver ninguém doente. Se eu pudesse, eu viveria num país sem enfermidades. Mas elas existem. Então vamos nos preparar para enfrentá-las e derrotá-las. Tá certo, agora a gente muda de assunto porque um frentista quase foi atropelado por uma lancha em um posto de combustíveis flutuante. Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz as informações sobre esse caso para a gente. Bárbara. Olá novamente, Mariana. E para você que nos acompanha em casa, olha só. Esse frentista, ele praticamente nasceu de novo, Mariana. Porque esse, na verdade, foi questão de milésimos de segundos para que ele não fosse atingido por essa embarcação. Inclusive, tem um vídeo que está viralizando nas redes sociais, que foi gravado pela Câmara de Segurança do Posto de Gasolina, que faz abastecimento de embarcações. E mostra exatamente nas imagens que o rapaz, ele estava de costas, então ele não viu a lancha chegar em alta velocidade. Assim que ele ouve gritos, então ele se joga no chão e em seguida a embarcação. Madame Cris atinge o pontão Amazônia, localizado na margem esquerda do Rio Negro. Ou seja, foi rápido demais, né? Ele teve aí essa iniciativa de se jogar no chão, que foi o que salvou a vida dele, né, Mariana? Então, realmente, ele nasceu de novo. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Nossa, até a gente tomou um susto aqui quando viu essas imagens aí do frentista, né? Realmente, é preciso redobrar os cuidados. E com a chegada da seca, aumentam os riscos de ataques de piranhas aqui na nossa região. Os especialistas alertam sobre os cuidados a serem tomados nesse período. Do grupo de peixes carnívoros da Água Doce, as piranhas são conhecidas por sua dentição única, formada por uma fileira de dentes afiados em ambos os maxilares, e podem chegar a 25 centímetros de comprimento. Com a chegada da seca, o risco de ataque de piranhas aumenta na região. Na região amazônica, são mais de 30 espécies de piranhas, sendo pelo menos 10 com maior ocorrência. Deste número, 4 espécies podem causar acidentes abanistas. Maria Aparecida tem um terreno próximo ao Museu do Seringal. Ela conta que já foi atacada por piranhas. O peixe mordeu um dedo do pé dela. Ainda assim, ela diz que por lá, as crianças amam tomar banho de rio e não sentem medo. Quando seca o rio, começa a encher, tem muita piranha. Outro caso que assustou a população aconteceu em outubro deste ano, na Praia do Japonês. Uma criança de 11 anos foi mordida por piranhas nos dois pés. Segundo relatos de testemunhas, outras pessoas foram atacadas no local. Entre as espécies mais perigosas estão a piranha caju, piranha preta e duas espécies de piranha branca. Este professor, da Universidade Federal do Amazonas, explica que as piranhas são atraídas por secreção corporal, ruídos na água, sangue e lixo. Nos casos, realmente, você tem que observar a área que você está tomando banho, ver a visibilidade, a profundidade, né? Mas também, como são ambientes de praia que não tem como evitar que as crianças batam na água, pulem, agitem a água, seria o ideal, seria realmente ter lá aquela praia pela alteração que está tendo ali, da própria química da água e do barulho, né? Das questões que estão acontecendo ali. Pesquisador da ecologia aquática, ele ainda afirma, as piranhas não podem ser vistas apenas como vilães. Todos os dias nós trazemos oportunidades para você, claro que hoje não vai ser diferente. A Prefeitura de Manaus oferta mais de 700 vagas gratuitas para capacitações empreendedoras. Vamos aos detalhes com a repórter Samara Maciel, na tela dos 6 horas. É a Débora, Débora Martins. Oi, Mariana, é isso mesmo, uma oportunidade bem bacana, né? Que faz parte das ações do programa Manaus Mais Empreendedora, que tem o objetivo aí de promover as políticas públicas voltadas para a geração de emprego, renda, oportunidade, desenvolvimento social e econômico. E para falar sobre isto, ao meu lado está o representante da CEMPET, da Secretaria do Trabalho de Empreendedorismo e Inovação do município, o Fábio Araújo. Muito obrigada por nos receber, Fábio. Conta para a gente, quem pode participar, como faz para participar? Então, a Prefeitura de Manaus, através da CEMPET, lançou essas 705 vagas de capacitação empreendedora com o intuito de promover essa capacitação a fim de melhorar o ambiente de negócio de Manaus. O nosso objetivo é fazer com que os empreendedores que já têm seu negócio, já estão rodando ali o modelo de negócio, eles tenham capacidade de manter esse negócio, porque a taxa de mortalidade das empresas é muito baixa, principalmente dos pequenos negócios. Então, assim, com dois ou três anos eles fecham as portas e a gente quer ultrapassar isso, a gente quer que essa mortalidade diminua e as empresas durem mais nos seus negócios. Então, com isso a gente pretende que, com a capacitação empreendedora e tudo mais, eles consigam durar mais nos seus negócios, crescer mesmo, melhorar o ambiente de negócios em Manaus e por isso que a gente está lançando essas 705 vagas. Então, assim, a intenção é oportunizar quem já possui seu negócio, mas quem não tem, quem tem uma ideia, que quer começar algo, que é um potencial empreendedor, como a gente chama. O início das aulas, então, começam no dia 12 deste mês ainda, né? Isso, a partir do dia 12, a primeira turma começa de modelar sua ideia de negócio com o Lego Serious Play, essa é a primeira turma e aí tem várias outras capacitações, tem de mais de 7 mil vencedor, tem de soft skills para empreendedores, tem várias outras, é só a pessoa que estiver interessada, ela pode acessar o nosso site, que é centep.manaus.am.gov.br, e lá tem o nosso edital, no edital tem todas as informações sobre essas capacitações, tanto a documentação que ele precisa levar, caso ele seja selecionado, né? Porque isso aqui é um processo seletivo e aí o resultado sai no dia 8, né? Ele faz a inscrição dele, no dia 8 sai o resultado, a partir das 17 horas. Se ele for selecionado, ele leva a documentação que consta lá no edital, no primeiro dia de aula e aí é só ele fazer o curso tranquilamente, aí ganha o certificado bonitinho e a intenção é que ele ganhe mesmo conhecimento e toque lá o negócio dele. Certo. Fábio, então as inscrições podem ser realizadas virtualmente e também pode ser feito aqui na Secretaria? Na verdade, as inscrições, elas são todas presenciais. O que a gente disponibiliza é o edital e no edital tem a ficha de inscrição. Ele já imprime e já traz ela toda preenchida. Aí ele escolhe qual curso que ele quer fazer e é só aguardar o resultado do processo seletivo. Ótimo, muito obrigada pela sua participação, Fábio. Então as informações são estas e você que está assistindo quer participar, então aproveita que as inscrições vão até esta quarta-feira e lembrando, é importante frisar, que os cursos são gratuitos. Mariana, eu volto com você. Agora pelas suas informações, hoje é Dia Nacional da Cultura e tem programação especial, é claro, lá no Largo de São Sebastião. Quem conta pra gente ao vivo é a repórter Cheia Evna Nascimento. Bom dia, Cheia. Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que assiste ao Seis Horas Notícias. Exatamente, Mariana, é Dia da Cultura e eu não poderia deixar de vir aqui no Teatro Amazonas pra dizer que tem uma programação especial sendo montada aqui no Largo São Sebastião com música ao vivo, banda, teatro, performances das mais diversas que a gente tem aqui no Estado do Amazonas a partir das 5h30 da tarde. Então pra você que quer conhecer mais um pouco da nossa cultura, que gosta desses eventos, pode vir aqui pro Largo São Sebastião a partir das 5h30 da tarde. Mariana, estou aqui na frente do nosso cartão postal pra te fazer esse convite hoje pra participar. E lembrando que toda programação é gratuita, só basta você chegar aqui pra pegar um lugar, basta chegar cedo aí pra ficar bem na frente, porque um palco será montado aqui na frente do Teatro Amazonas pra poder fazer aí essa diversidade cultural. Volto contigo aí, Mariana, e te deixo com a imagem do Teatro Amazonas. Imagem linda, achei. Muito obrigada. A gente vai lá dar uma voltinha pra comemorar essa Semana da Cultura e no próximo bloco a gente tem entrevista sobre a Semana Nacional de Conciliação com o doutor Flávio Henrique Albuquerque, juiz coordenador da semana. Agora são 6h36min. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto